Depois de um dia de trabalho, né? Olha aí, ó. Socorro! Não vou ir mais olhar pra pedra. Agora, a gente tá muito bonita e o melhor é que você vai... São casas e eles alugam pra fazer outras coisas, né? E acabam virando loja, hotel, restaurante. Aí você vai entrando e a vontade de você entrar em cada um pra ver como é por dentro. É muito legal. É super surpresas, né? Eu peguei o meu samba pra mãe de sangue rezar. Quando eu trabalhar, meu caré, meu patoar. Acredito, acredito ser o mais valente. Nessa luta do ano, chego com o mar. Se não há, é hoje o dia. A alegria e a tristeza, nem pode pensar em chegar. Se não há, é hoje o dia. Se não há, é hoje o dia. Se não há, é hoje o dia. Se não há, é hoje o dia mais feliz que eu. Se não há, é hoje o dia mais feliz que eu. A alegria, meu Deus, me amou. Não, tudo bem. Era aqui que a gente ia tomar uma pinga francesa hoje. Era aquele evento. Ah, queria ter uma verissagem. Olha aí o livro. Não é certo? Confere. Oi! Corrida de sai na janela, oi desde o outro passar Que não é que dia é bela, não pode se cuidar Corrida de sai na janela, caímos a desde o lugar Nem te demora a donzela, nem te deixe na casa Nem te demora a donzela, nem te deixe na casa Socorro! Socorro, quero a minha mãe Nossa, que sal Pode até esperar A minha mãe vai te dar um bela, não vai te dar um bela E tem um bela Nossa, muito amante A nossa beleza A nossa beleza A nossa beleza Você também tem nada A nossa beleza E faltou É a nossa beleza A nossa beleza E a nossa beleza A nossa beleza Então, a nossa beleza Que lindo, não é? 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 Aplausos Aplausos